Música Vou desejar, vou desejar O teubrar O teu credito Eu tava dizendo hoje, pra Eliana, uma tarde, conversamos muito, como eu dizia, o papel do Estado, agora é correr atrás do que a sociedade civil já tá fazendo. Os pequenos educares. Não são pequenos no valor deles, são pequenos no orçamento. Eu não queria chegar aqui com 4 milhões e meio de reais, é tão pouco. Mas eu preciso dizer para vocês que o orçamento da secretaria ainda é um orçamento de 18 milhões. Esse aqui é o Tijão, que ficou nacionalmente em Silvio Michelin, ele foi arco-presidente, ele foi o único caso de um bandido abre aspas famoso, preso naquela operação complexa do Alemão, com aquele que entregou, hoje ele está na praia. Se a senhora quiser me chamar, eu vou trabalhar lá. Não, mas pode ser fácil, porque eu só queria dizer que vai viver com o que eu ganho, aí já queria ter que dar. Eu quero dizer que é o mais baixo de la puissance. E o mais baixo de la puissance, é o poder. Eu quero dizer, a méchanceté, é o que? É impedir alguém de fazer o que pode. É impedir alguém de fazer o que pode. A méchanceté, é impedir alguém de fazer, defectuir essa puissance. O tráfico, pena de crack, o caralho, me deliciou cerca de uma tão cedo. Voltei três horas da manhã, com 21 caralhos. Sete horas da manhã, eu fui preso. Seu leno inventivo, seu leno inventivo. Olha lá. Isso é outro leno, leno de headphone. São fotos dos nossos espetáculos. Não bate ao médico, mas eu trabalho mais. Tem que trabalhar mais. Tem que trabalhar mais. Tem que trabalhar mais. Tem que trabalhar mais. Aleluia! Viva Luz! Viva Luz, levando pra você que é horrível pra dançar assim, mas pra ler vai ser ótimo. Viva Luz, hein? Vamos lá. Que delícia, dá pra checar a pessoa que é gostosa ou não. Aqui no corpo a coisa pega! Aqui no corpo a coisa pega! Não, não. Mulher de melancia. Assim, assim, vou passar você na mão. Você, você, vai passar a viola. Melancia, melancia. E cinco sete! E cinco sete! E o vencedor nessa categoria é o Centro Multimídia Fora a Beleza. A gente tem uma admiração muito grande pelo Afro Reggae. A nossa rede hoje está nos diversos estados do país, mas em 140 cidades, e o Afro Reggae e outras movimentações que acontecem aqui no Rio de Janeiro foram muito inspiradoras das que a gente desenvolve hoje. Entendimento que não existe mais centro, que a força está cada vez mais nas formas e que a disputa da sociedade está na capacidade da gente entender que o ser humano inventivo, criativo é o que consegue responder se estávamos no século XXI. colega Adam Maria cubri e rafa bem diferença empinie o seu ponho romano mexe gostoso e da cena é�? showm opelos rainha do fumo poderosa Olhar de diamante nos envolve, nos fascina, agita o salão E aí